Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ser das Estrelas, hoje com convidados especialíssimos. Olá, amada! Tudo bem? Bem-vinda! Calma, tudo bem? Elizabeth! Gente, hoje nós teremos os nossos amados Cristiano Moro e Sabine Hartfeld, que são os canalizadores da Medical Energy Authentication. Essa energia que nós falamos tanto nas lives. Clarice, bem-vinda! Que nós falamos tantos. Essa... Grace Amor! Que nós falamos tanto, né? Eu, a Chiara, a Marise, essa turma toda linda que tá aqui com a gente, né? Nós todos somos manifestadores da Medical, que é uma energia muito gostosa, muito maravilhosa, fácil aplicação. Então, a gente só precisa fazer o curso e ser alinhado, né? Por Craio. Beijinha, linda! Melly! A gente só precisa ser alinhado com essa energia. Craio é o mentor, né? Que tá à frente desse projeto da Medical. E o Cristiano faz sempre... Adriano é meu amor. Faz sempre... canalizações de Craio, né? Mas não só Craio, né? Outras consciências... Olá, amores! Chegaram! Outras consciências... Andréia, querida, bem-vinda! Outras consciências também, né? Se manifestam e dão comunicação. E o Cris, é esse canal maravilhoso que tá trazendo pra gente, juntamente com a Sabine, toda essa energia, né? Essa frequência de luz aqui, pra gente no planeta. E nós, Carina, linda, ficamos... Melhor dizendo, Catarina. E nós ficamos sempre, né? Lucie, linda, felizes de estarmos acompanhando essa trajetória desses dois seres, dessas consciências que estão aí nesse processo de iluminação. E nós acompanhamos todo esse trajeto. Solange, linda! Todo esse trajeto, né? E é muito lindo da gente ver. Sandrinha, linda! Boa noite, Dejinha! É muito... Muito gostoso a gente ver que os projetos da luz, que os projetos que estão chegando pra contribuir com essa ascensão planetária, que estão chegando pra contribuir com o nosso despertar, estão cada vez, Ritinha, linda, recebendo mais... Como é que se diz assim? Mais energia, né? E mais pessoas estão se identificando com eles. Porque eles estão falando da nossa alma. E quando esses projetos lindos chegam e nós começamos a ver um número crescente de pessoas fazendo parte, né? A gente vê que está realmente havendo um despertar coletivo. Muitas pessoas estão despertando para a sua essência, para o seu ser, para as suas qualidades e estão em busca. E então, quando vêm esses conteúdos que estão chegando, essas possibilidades de expansão que estão chegando, a coisa vai tomando outro aspecto, né? Vão tomando outra dimensão. Quando a gente começa a fazer esses processos todos, a gente começa a expandir... Oi, Roseli! A gente começa a expandir e com isso a gente interfere na frequência vibracional do todo. A gente interfere de qualquer forma, independente da frequência que a gente esteja vibrando. Mas se a gente está vibrando numa frequência mais elevada, com as consciências que estão trazendo essas informações de luz para nós, fica tudo muito mais fácil. Eu acho que teve algum problema com o Cris e a Sabine, porque até agora eles não pediram para participar. Eles entraram, não sei se eles... Aqui. Me dá. A solicitação. Vamos ver agora se eles entram. Oi, minha amiga. Tudo bem? A gente estava esperando você fazer em tradução. Muito bem, Bete. Boa noite. Boa noite, queridos. É com muito prazer que recebam vocês aqui. É, o prazer é nosso. O prazer é nosso, querido. Que saudades. Pois é, pois é. Aí eu estava me lembrando de quando a gente se conheceu, né? Da primeira vez que vocês vieram ficar com a gente, comigo, com a Fabi, naquela época do BDN. A gente lembra que vocês vieram falar já da médica e tal. E quanta coisa a gente já viveu nesse tempo, que a gente pode dizer que é curto, mas é imenso, né? Pela quantidade de trocas, de frequências e de energias que a gente troca. Então, assim, é muito maravilhoso estar com vocês. É um prazer imenso recebê-los aqui no canal do Ser das Estrelas, né? Com essas consciências todas estelares. Eu lembro quando eu vi a primeira vez Ser das Estrelas e falei, uau, a Bete captou a mensagem, né? Muito incrível, né? Esse nome. Estamos aqui, Seres das Estrelas, todos reunidos. Ó, Bete, a gente não tem nem como mensurar o quanto você é contribuição para esse movimento todo junto com o Ser das Estrelas e toda a movimentação que você faz. Então, para nós é uma honra poder estar aqui, poder estar fazendo mágicas novamente, né? Desde a primeira vez, quando nós nos vimos aqui no Planeta Terra e em outros lugares, passando por aqui novamente, podendo trazer algum conteúdo belo dessas consciências que estão vindo nos ajudar nesse processo de transição e dessa movimentação toda que nós sabemos para onde isso tudo vai dar. Eu estava no Clube do Livro no Estante dizendo assim para as pessoas que estavam lá, né? A gente não tem como mensurar o que é que está nos aguardando, né? A gente tem um monte de conceituação. Oi, Marise! Bem-vinda! A gente tem um monte de conceituação do que é multidimensionalidade, do que é quinta dimensão, do que é expansão da consciência e aos pouquinhos a gente vai conhecendo o novo, mas a gente não conhece a dimensão do que está nos esperando, né? De como é mesmo essa vida multidimensional, né? Que a gente vai estar consciente de todos os nossos aspectos, de todos os nossos fractais, vivendo multidimensionalmente ao mesmo tempo de uma forma consciente. Eu acho que a gente agora que está começando a ouvir falar em fractais, agora que a gente está começando a ouvir falar em multidimensionalidade, né? E essas conexões todas começando a se fazer muito sutilmente ainda. Verdade, Beth. A gente tem aquela pequena ideia de como que será isso tudo, né? Vivenciando consensualmente mesmo, né? A princípio a gente talvez nem imagine, né? De como que é o visual, de como que é a sonorização disso tudo. A gente adentra algumas camadas aí e traz alguma coisa que já nos surpreende, né? Mas ao adentrar nessa realidade nova, realmente, que o planeta está se adentrando, assim, é algo que com certeza vai surpreender a todos. Inclusive a nós que falamos tanto disso e que sabe apenas uma vírgula disso tudo, né? Mas é isso. Ainda bem que a gente tem uns amigos aí que chegam e trazem mensagens aí que deixam a gente mais de boca aberta que isso tudo ainda. E é sempre surpreendente para nós. É sempre surpreendente cada ensinamento, cada palavra que esses seres estelares têm nos trazendo aí através de tantos de nós, né? Que estamos aí canalizando, que estamos trazendo mensagens, que estamos fazendo a movimentação junto com todos, né? Todo mundo no mesmo barco, todo mundo fazendo o que ama, fazendo o que ressoa com suas células no momento. E isso é lindo de se ver, gente. É lindo porque você percebe o quanto de pessoas, o quanto de seres humanos se tornando seres quânticos, né? Se tornando consciências que vai além dessa percepção tridimensional, dessa coisa engessada, dessas programações, desses condicionamentos que deixou a gente dentro de guarda-roupas aí, de caixas durante muito, muito tempo. E agora a gente está podendo soltar um pouco mais, né? A abertura para a nossa sabedoria interior, que é o que nós mais temos. E estava escondidinho aí, de alguma forma, e agora a gente está podendo começar a trazer de volta essas maravilhas que são as heranças do próprio ser humano multidimensional. É isso. Isso. Isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje aqui, não é não? Sim, claro. Viver na criação, viver no fluxo da criação. Bete, eu ainda estou aqui tentando saber se vai ter canalização hoje ou não, a gente vai só conversar. Não, foi um prazer. Vai ter. Foi um prazer, cara. Foi um prazer, né? A gente só fala um pouquinho, né? O que a gente sabe. Agora a gente traz quem sabe mais um pouco do que a gente, que está podendo trazer coisas legais para nós a respeito disso tudo. Isso. A gente dá uma introdução, né, Bete? A gente dá uma introdução para ter uma forma estrutura da coisa, né? É uma live, a gente tem que começar, a gente tem que se cumprimentar a todos e depois soltar o barco e se permitir os treinamentos diferentes, né? É verdade, é verdade. E você sabe o que eu acho mais lindo que está chegando para a gente? São essas técnicas energéticas, que eu posso dizer assim, como se eu posso dizer assim, livres, né? Sem muita formatação estrutural, tipo, recitar coisas, né? Ou construir determinadas estruturas. Eu acho que esse é o nosso próximo passo, né? É soltar e poder vivenciar de forma livre a energia que a gente está acessando. Há algum tempo atrás, a Sabine sabe, né? Nós estávamos num papo e disse assim, Sabine, eu estou recebendo uma energia aqui e você quer experimentar? E ela disse, quer experimentar. E eu experimentei com ela, né? E essa energia, eu nunca dei um nome a ela. Também não achava necessário, né? Porque era assim, eu acessava a energia e eu encaminhava para aquela pessoa, para que ela recebesse aquilo que ela está precisando, que é mais ou menos o da Medical, né? E aí, a gente vê que a gente está saindo de dentro de uma caixa, né? De muita forma, a estrutura que prendia a gente, acreditando que a gente só criaria as coisas a partir de certos conceitos pré-definidos. E aí, eu vejo vocês indo além da Medical, né? Já com esse processo todo das consciências de Órion, né? Trazendo para nós esses outros processos também. Agora vai ter esse em São Paulo também, né? E assim, é muito bom de ver como a gente está conseguindo se soltar. Porque assim, se vocês estivessem trazendo e ninguém estivessem participando, nem acreditando, mas a gente tem uma galera, né? Que já está nessa consciência, percebendo que se a gente receber, a gente vai receber a frequência e ok. É maravilhoso. Isso está sendo assim de uma forma tão sutil, tão simples, que é exatamente o que você falou. Não tem aquele passo a passo que você tem que fazer, que você tem que ter um gabarito sobre energia, que você tem que conhecer muita coisa, tem que ter feito milhões de cursos. E não é bem por aí que está funcionando hoje em dia. Hoje em dia, as pessoas só estão se permitindo a estar se conectando com essas energias que vêm. Por isso que essas consciências vêm se manifestando através de muitos e muitos e muitos seres humanos, pipocando pelo planeta todo, com técnicas novas, com nomes novos, que, na verdade, pelo que eu vejo, no meu ponto de vista, é tudo a sopla de Deus, isso tudo. Vem tudo da mesma fonte. Então, só mudam os nomes, né? As técnicas mudam os nomes, assim, para ter como trazer um conteúdo diferente, né? Trazer um conhecimento ali. Mas o resultado é sempre o mesmo. E isso é lindo de se ver, porque é igual você falou, as técnicas vêm chegando e junto com elas vêm vindo pessoas que estão se abrindo para esses conhecimentos, estão se permitindo a isso, né? Porque não é tão simples assim você chegar e falar, olha, eu tenho uma técnica de óleo aí, mas temos procedimentos que vão rodar tantos dias, você vai estar reunido com a gente em tantos dias, e nesse momento vai rolar algumas manifestações ali. E a pessoa fala, ok, vamos lá, estou pronta para isso, isso ressoou comigo, isso está legal para mim, né? E não tem aquela coisa de você ter um questionário, uma apostila para dar para a pessoa, para que isso valide alguma coisa, né? É tudo muito simples, é tudo muito fácil hoje em dia. É exatamente você escolher, né? A sua transformação. Fala, olha, eu estou aberto a isso aí, né? Estou podendo encontrar pessoas que estão falando a mesma língua que eu agora. Geralmente eu ficava preso dentro de casa, sozinho, ali nos livros e tal, não tinha com quem muito conversar. É aquela coisa meio angustiante, porque algo dentro de você parecia que dava uma cutucada, querendo expandir para mais alguma coisa, você não sabia de onde via essa vontade toda. E de repente aparece, começam a aparecer pessoas, você começa a se conectar a um, se conectar a outro e a galera começa a falar a mesma língua e está todo mundo no mesmo barco, assim, podendo estar realizando esses procedimentos maravilhosos. Eu e a Beth fomos um exemplo disso, né, Beth? Um tempo que a gente ficou sem se falar, bastante tempo, e a Beth fazendo os cursos dela e nós os nossos, daqui a pouco a gente entrou num bate-papo por telefone um dia, lembra, Beth? E nós falando a mesma língua, a gente tinha aprendido um monte de coisa depois daquele primeiro contato nosso, você também está sabendo sobre fractais? Você também lembra? E aí a gente viu um conhecimento que a gente já tinha estudado, mas que a gente já tinha visto isso na prática e tem completamente um significado diferente quando você vive aquilo, né, do que você já ter visto em algum lugar. E como é lindo isso, né? E pegando o gancho aqui, tudo isso que a gente está falando e que vocês, com certeza, esse público que está aqui já conhece muito são ferramentas, uma vez eu ouvi falar de permissão. É a forma que você se permite de se conectar à sua consciência divina, né, ao Deus dentro de você. E aí você vai se permitindo aos poucos liberando o que não é seu de verdade, que foram coisas que você veio comprando lá dos seus antepassados, de toda a programação, de uma sociedade, de uma forma de vida, de terceira dimensão. E aí você consegue se permitir liberar tudo isso para poder acessar o seu Deus interior. E aí você cocria qualquer coisa. Depois que você deixa toda essa bagagem que te impede de entrar no fluxo, você simplesmente entra no fluxo e aí você é surpreendido por mágicas. Incríveis. A gente tem tido algumas, assim, já que vai ter canalização, a gente não vai falar agora, mas é, assim, surpreendente o que acontece quando você menos espera, quando você tem uma intenção e o universo te traz sem você fazer qualquer esforço. É verdade. É verdade. Grande verdade. Eu tenho recebido muitas coisas sem esforço. Simplesmente chegam. A gente precisa aqui nessa terceira dimensão para resolver determinadas situações e as coisas chegam. E a Marise falou aí no chat que ela viu uma canalização venusiana. Os venusianos, eles são consciências muitíssimo amorosas. Nossa, graças a Deus. Já me conectei a um crime menos tímido, a um fracasso no meio de Vênus, muito legal. Esse povo conhece a gente, né? Com certeza. A gente tem consciências aí chegando mais próximas da gente que consciências solares que estão realmente dando uma balançada bem intensa aí na galera. e eu compreendo perfeitamente que a Marise falou aí o que você também vivenciou com os venusianos aí. É uma galera bem... Assim, é um nível de consciência muito além do que a gente está acostumado. Até das próprias as próprias canalizações, os próprios mestres que nós trazemos tem consciências aí muito além disso tudo. Sim. Do racional, né? Daquela coisa mais nomeal, aquelas coisas mais engessadas de canalizações que a gente está acostumado. Daqui a pouco vai estar chegando comunicações aí que não é mais verbalizado do jeito que a gente traz, do jeito que a gente fala. É energética totalmente e vai colocar muitos aí em um alinhamento surpreendente. É isso que a gente vem vivenciando, né? E muitos canalizadores aí que vêm vivenciando experiências que você fala, gente, o que é isso? Como verbalizar isso? Como trazer pra galera o que aconteceu tal fato comigo? Como explicar isso? Tem coisas que vêm diretamente em processos meditativos, sabe? Olhando pra sol. E já me deu um transe aí olhando pro sol aí que eu não tenho nem como mensurar como que foi isso. Foi bem diferente, assim. Eu entrei num espaço que meu corpo parece que ia se deflagrar, assim, de começar a transpirar do nada, de uma hora pra outra a respiração ficar ofegante e você começar a dar um estilique no corpo tremendo e em transe total. Falei, gente, o que é isso? O que é isso? E depois uma energia que adentra em você que quem me explicava sabendo e viu eu levantando de madrugada e fazendo exercício. Falei, gente, o que é isso? O que colocaram dentro de mim aqui? Não tô parando, cara. Queria correr na praia. Queria, falei, gente, o que é isso? Queria saber de acordar. Foi diferente. Foi diferente. É bem legal. Dos cinco sentidos também, né, gente? Vai. Vai tudo muito além. Um dia eu estarei com vocês canalizando e sentirei um pouco mais disso. É isso aí. Não estamos loucos, todos acompanhados uns dos outros. Isso é maravilhoso. a primeira vez que eu vi umas consciências solares foi justamente num dia que eu conversei com a Sabine. Interessante isso, né, a gente trazer isso. Eu disse, eu vi o povo lá do sol. Você lembra disso, Sabine? Foi um dia que eu tava muito expandida e eu ia fazer um atendimento. Eu disse assim, eu não tenho condição de fazer atendimento porque eu não tô aqui. e aí você disse assim, peraí, vamos começar. E aí você me trouxe pra Terra, lembra? Aham, eu lembro que você tava muito assim, fazia um tempão, né? Uns dois dias que você tava assim, que tava flutuando. Verdade, eu lembro. Foi nesse dia que eu vi os seres solares. Foi muito lindo, muito interessante. E eles estão muito presentes, né, Cris? Nessa transição que a gente tá fazendo, a gente tá recebendo muita mensagem e muita frequência deles. Aí, voltando ao que você falou do próximo nível, né, que a gente vai trazer de canalizações, vai ser a canalização da energia real, né? Porque quando a gente não precisar traduzir nas nossas palavras e a gente fizer uma transição de energia, de frequência, aí sim o outro vai estar recebendo a frequência realmente que tá chegando. Por enquanto, a gente ainda tem que passar por todo o nosso sistema, né, traduzir em palavras pra que o outro possa compreender a mensagem, né, e então processar e receber. Mas é isso mesmo, faz parte do processo, né? A gente precisa passar por essa etapa pra depois ir pra seguinte. Exatamente, Bete. Na realidade, nós estamos traduzindo, então é tudo nosso, né? É uma comunicação humana ainda, né? A gente usa as consciências, usa aquilo que nós conhecemos como consciência, aquilo como nós conhecemos e emanamos o amor conhecido pelo humano, então não é uma coisa integrada, em totalidade ainda, cristalina as canalizações de qualquer canalizador, né? A gente tá vindo, passando por esse processo de tradução humana pra poder chegar a algum conteúdo, né, teórico, pra que as pessoas começam a se abrir pra isso, porque a gente tem esse condicionamento de querer entender alguma coisa e querer pelo menos ter um pouco de discernimento daquilo que a gente tá fazendo, daquilo que a gente tá falando, daquilo que a gente tá traduzindo e tal. Então é necessário, né? A gente ter essa parte humana no momento, mas daqui a pouco a gente não vai precisar abrir a boca mais que aí vai estar todo mundo se comunicando só de olhar, por exemplo, Bete, tum! Tem! Belíssima! Gente, a gente leva no humor, cara, porque nada melhor, pessoal, do que sorrir pra isso tudo, sabe? Não levar uma coisa engessada, não levar uma coisa totalmente séria a vir, né, trazer canalizações, vir trazer conteúdos e ficar com aquela coisa mistificada demais, aquela coisa muito esotérica, uau! Cara, dá risada, sorrir, se abre felicidade, se abra pra essa criança interior que te traz essa pureza, sabe? Eu, pelo menos, nós da Medical, eu e a Bina, a gente vai por esse lado, por essa forma, pra trazer leveza pra isso tudo, sabe? Pra trazer amor, pra trazer humor, pra trazer sorrisos pras pessoas, não ficar de uma coisa muito mistificada, né, uma coisa muito esotérica, tipo, né, somente as civilizações antigas que eram, né, todo alinhadinho, gente, é uma forma totalmente nova, totalmente diferente de expandir a consciência hoje em dia, né? Livre como a nossa alma pede, né? Exato. Porque de caixinhas já nos livramos, né? Então, não vamos estar em outras, né? Isso é muito importante no trabalho de consciência, né, dessas nossas ferramentas, a gente empoderar as pessoas e não deixar as pessoas dependentes de nós, né? Então, o nosso caminho tá sendo muito bonito, né, Beth? Nós e todas as pessoas que estão na Medical e que são amigas nossas, a gente realmente tem essa consciência de entregar a ferramenta e falar, se vira, você sabe usar porque é sua, né? Você já... A gente simplesmente ligou o interruptor, como fala Kryon. A gente só liga o interruptor porque essa conexão você já tem, né? Você só esqueceu do caminho até chegar a ela. Qualquer conhecimento, né, gente? Qualquer técnica, qualquer sabedoria, qualquer processo que você faz, que você toma como conhecimento, se você não utilizar ele, ele vai ficar ali paradinho, como uma caixinha de ferramenta, né? Vai ficar ali parado, você não vai movimentar nada e vai achar que nada funciona na sua vida porque só funciona se você realmente tá integrado com isso, tá praticando seus processos, tá aí, pelo menos, parando uns minutinhos por dia, dando um espaço pra você ali, falar, poxa, vou me conectar um pouquinho comigo agora, vou ver o que o meu corpo tá querendo me dizer em relação à comida que eu comi na hora do almoço, qualquer coisa básica que parece que é bobagem, mas é um momento que você para pra se olhar, né? E é a partir daí que as comunicações começam, começando por você, pelo seu corpo, começando, se conhecendo um pouquinho mais, sabe? Começando a se permitir um pouco mais a receber essa sutileza que tá na sua volta, a você poder sentir a coisa mais palpável, né? Aquela energia bem já palpável, realmente. É dessa forma que você começa a entender as comunicações pós-localidade, pós-avisão humana. Não é somente espíritos, consciências, energia que a gente traz hoje em dia. Hoje em dia são frequências, hoje em dia são outro movimento, né? Sinaxe de eletricidade no ar, fazendo o que você é. Antes, você não sabia nem o que era isso. Eu, pra mim, não sabia nem de pra onde eu olhava na hora que eu ouvia essa palavra. Hoje em dia, às vezes, você escuta moléculas no ar, cara, tem coisas aí que a gente não vê que tá super conectadaço e eu acho que não é nem legal ver isso tudo, senão eu acho que o cérebro, né, gente, que não segura a onda. Ainda não dá conta. Ainda não dá conta. Tchau. E aí? É por isso que eu tenho uma... Vamos ter canalização. Gente, eu vou deixar vocês aqui só com o Cris, porque ele vai pra frente, vai pra trás, ele ocupa toda a telinha, mas eu tô aqui do lado. Gratidão, amada. Todos preparados pra receber o Crion? Beth, você quer falar alguma coisa antes ainda? A gente já tomou conta da live? Fica à vontade. A live é nossa, não é minha, não. É dos seres das estrelas, dos seres das estrelas. Crion tá entre eles. Verdade. E outras tantas consciências maravilhosas. Então vamos todos entrando na energia pra receber uma mensagem amorosa de Crion. Se todos vocês puderem agora deixar tudo de lado, fazer uma respiração profunda e se conectarem a vocês mesmos. E é essa energia que vem chegando do outro lado do véu até vocês, em cada casa de vocês, onde vocês podem ser um farol de energia nesse momento, espalhando essa energia aos familiares, aos seus vizinhos, à sua cidade. Percebam a importância desse momento e sempre entra em você e faz maravilhas em você antes de se espalhar. Então se permita nesse momento ir até um cantinho da sua casa e ficar em silêncio ali. Esse é um momento só seu. É um presente pra você dos seres das estrelas. de Kryon que respirem profundamente e aqui teremos Kryon do serviço magnético. saudações, meus queridos. Eu sou Kryon do serviço magnético. nós sempre estamos conscientes de todos que aqui chegam, queridos seres humanos. novamente o canalizador se afasta e a reunião queridos apenas começa. e amadas vocês ainda não tem a concepção total de tudo que dizem. De todo o diálogo inicial. mas como no idioma de meu parceiro prazeroso. Poder olhar para os seres humanos desta forma. Abrindo o nível de percepções. que se vocês pegassem há 50 anos atrás ou um pouco mais talvez dentro da realidade de tempo em que vocês mensuram vocês ainda não viriam. Seres humanos estão predispostos a realmente verbalizar que estão se comunicando com energias tão finas como nós vemos hoje. Conseguem compreender a magnitude do que era estar lado a lado frequencialmente em abertura para manifestações totalmente esotérica queridos sem nenhuma forma humana e de tamanha grandiosidade no próprio sistema da criação em termos estratosféricos além da matéria queridos consciências que iluminam cosmos consciências que imperam a benevolência por tamanho a luminosidade em que se apresenta em suas camadas evolutivas este é o ser humano de hoje podendo estar mais aberto para essas grandes manifestações que antes não se via queridos e como o próprio diálogo pôde mensurar para que isso começasse a acontecer os seres humanos necessitariam ir derrubando as paredes desta forma que trazemos as velhas estruturas todo o domínio imperado simplesmente porque era o melhor a ser entregue mas mas que ficou durante elas limitando todas essas comunicações que vocês mal podiam imaginar imaginar cognizar ir muito mais além daquilo que sabiam queridos 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 quando consciências como essas começam a interagir no campo daqueles do qual se aproximam dos fragmentos conscienciais em que todos eles tem alguma afinidade com muitos de vocês que estão encarnados amigos de longas datas realmente família que reaproxima isso em muitos momentos foi difícil o ser humano aceitar como estamos vendo hoje por muitos queridos queridos eu venho falando há uma longa data sobre a mudança de energia sobre a transição dos equinócios de 2012 sobre toda mudança que ocorreria em gaia e em acompanhamento o próprio humano e os momentos do agora queridos muitos vêm vivenciando o real fluxo de toda a criação e é por isso que trouxeram este tema sem necessariamente perguntar a Kryon se Kryon viria se Kryon tinha um tema a direcionar percebe que quem está no caminho hoje em dia queridos são vocês mesmos na realidade na realidade não precisa de nenhuma entidade direcionar o seu próprio fluxo uma reunião de pessoas três canalizadores três seres humanos que se juntaram ao mesmo propósito consequentemente interligaram tantos que aqui estão também com o número três mais de trinta já chegaram e dentro da simbologia numérica três é catalisador se três consciências se conectaram a tantos montantes catalisando tantos sistemas e recatalizando tudo aquilo que vocês não veem conseguem começarem a entender o que se trata isso tudo simbioses energéticas queridos e não é nada verbal é realmente quântico é realmente aquilo que o seu corpo recebe para a sua transformação para a sua mudança não são canalizadores que chegam ele traz todo um conteúdo estrutural sobre o que tens que fazer ou não são frequências que mesmo através da voz dos humanos está causando todo este impacto em evolução consciencial de muitos que aqui estão queridos até mesmo até terão aqueles que virão e ainda questionarão que linguagem é essa que vira a volta de palavras que eu não entendo nada e mesmo assim algo diferente estará acontecendo em seu ser mudanças sutis percepções muito mais aguçadas transcendência além de sua realidade física começa a se posicionar naquilo que você conhece como cérebro sinapses de pensamentos começam a transformar toda a maneira que você olhava para isso tudo sentidos mais amplos daquilo que muitas vezes você até duvidava e aí começa a aparecer alguns sinais e você começa a rir muitas vezes sozinho juntando cada peça do seu quebra-cabeça alguns até mesmo brincam com números iguais o carro que virou a esquina e é a mesma cor da sua roupa e você estava pensando em algo parecido amados porque eu estou dizendo isso porque as mudanças são na sutileza de você enxergar a vida as mudanças são na nobreza que você encara o seu corpo as mudanças são na vontade de viver mais feliz feliz essas são as mudanças reais queridos é perceber a sua importância na terra hoje é sentir o quanto é válido você estar presente em energia para aquilo que desejas isto é viver no fluxo queridos é estar aberto a melhorias em todos os níveis começando por você não aches que encarar a mudança essa é abdicar de diversas manifestações que o seu corpo ainda produz e pede e depois começar ter visões de outros lugares de seres dos mais esquisitos que possam imaginar não é esta mudança queridos a mudança é é em Gaia é em você e é desta maneira queridos que os seres humanos passarão a se amar mais e mais conseguem compreender porque colocas o teu rosto a tua face bela para expor palavras é porque a tua maneira de agir começa a mostrar interesse em outras pessoas em ao menos sorrir como vocês sorrirem não é do que visualizam não é dos processos que fornecem é simplesmente da maneira com que estão caminhando o que estão podendo fazer para mudar em todos os sentidos amados toda a humanidade tem a consciência e todos podem alcançá-la no total amor nós nos sentimos cada vez mais enamorados por coisas simples por maneiras de se sentirem livres vocês por suas escolhas por se sentirem abertos só por se sentirem abertos a realidade que nós não precisamos que vocês aceitem receber tais conteúdos nós nós só precisamos que estejam abertos e depois que bate-papos como esses não lhe trouxer nenhum resultado aí você pode ainda continuar em sua caixa de drama como sempre esteve tem muitos trabalhadores da luz que estão trazendo resultados incríveis com todos os seus projetos e também tem aqueles que não recebem tantos resultados de muitos daqueles que chegam e amados é preciso entender que nem todos aceitarão a própria mudança para o amor de Deus em seu interior e mesmo assim continuarão amando mas o Deus fora o Deus punitivo que o castiga e que faz se manter aprisionado em seus limites de crenças e mesmo assim estará tudo bem e no entanto queridos o primeiro passo é você o primeiro passo é você isto é quântico queridos isto muda ambientes muda famílias muda círculo de amigos e traz a autocura para muitos que se permitem ouvir e nada mais e mesmo aqueles que prestaram total atenção e até mesmo os que disseram eu não consigo vivenciar isso tudo ainda todos todos vocês sairão com a mesma quantidade em anjos dentro do que acreditam quando se levantarem da onde estão o amor incondicional é para todos e quando se permitem a isso não há maneiras de ser diferente do que só chegar até você amor o medo e a preocupação ainda estará lá mas eles não mais ressoarão com o seu ser portanto ele passa a não existir mais a você e as frequências aumentam e mais um passo ao próximo nível e assim por diante toda esta expansão toda esta abundância da sopa de Deus não tem dono não é de uns e não para outros são para todos e mesmo o eremita que ainda está dentro de tantos armários mesmo ele pode sim receber todo o fluxo da criação como muitos de vocês estão recebendo não não viemos hoje para trazer técnicas eu vim hoje para falar de você velha alma que muitas vezes está se sentindo sozinho por situações além do esperado acontecendo e você não sabe a quem dizer permita-se ao seu processo a sua transformação esqueça a dor nem o fogo que um dia você achou que queimasse e é de lá dentro do núcleo do astro rei e tantos outros que está chegando as maiores frequências para a própria mudança do seu sistema solar e isto é belo e vocês verão para onde todos estão indo e nós veremos a paz da humanidade e assim gratidão 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 vamos todos voltando a ter consciência do nosso corpo percebam todas as partes do seu corpo energizando nesse momento sintam sua cabeça seu tronco suas mãos suas pernas suas pernas pés e sintam que de seus pés agora sai uma raiz em direção ao centro da terra conectando com o núcleo cristalino de Gaia e retornando uma energia de conexão pelos seus pés pernas invadindo todo o seu corpo sinta a energia desse momento e sinta esse amor da terra por você venham voltando respirando lentamente com essa nova energia com essa conexão de você com a terra e de todos com o universo gratidão esse seu encerramento Sabine muito legal porque no dia que a Marise esteve conosco Paulo Veneziano trouxe essa questão do ancoramento e eu também tive uma canalização dos andromedanos onde eles falam a mesma coisa da importância do ancoramento que a gente está querendo muito aqui e a gente está esquecendo da base chamando a atenção que a gente cria na base então essa energia que sobe para que a gente possa criar é de suma importância a gente fazer um trabalho de aterramento no planeta porque nós estamos aqui muito bom gratidão para eu e esses seres maravilhosos que a gente sabe que eles nunca falam sozinhos eles falam em grupo trazendo para a gente cada dia mais consciência de quem estamos aqui vivenciando a gente também eu vi a mensagem que a Beth falou perdi eu vi a mensagem a gente te ama também pessoal é até complicado externar palavras nesse momento né Beth vem uma amoresidade tão grande cara traz crime ele me deixa num estado tão tão profundo de ser assim que eu meio me travo um pouco nas palavras fico deixando o coraçãozinho bater forte bem gostoso assim e se permitindo essas mudanças a esses toques sutis que eles nos dão eles falam poxa vivencia celebre estar vivenciando isso no planeta terra faça do seu dia feliz levanta lá dá um sorriso para você vai lá na frente dos espelhos com a voz dente conta uma piada para você mesmo comece o seu dia sorrindo e as coisas começam a entrar no fluxo realmente da criação não tem formas mirabolantes não tem coisas para você fazer todo dia e aquilo aquela coisa engessada é só sorrir gente pelo menos para mim é dessa forma que funciona e eu procuro passar para as pessoas que se para mim funciona funciona para todos para todos para você para todos que aqui estão muitos amigos incríveis maravilhosos aqui a gente fica muito feliz com a expansão de todos todos que estão aí se permitindo as suas mudanças mesmo que estão ficando quietinhos aí há dias a gente também fica quieto às vezes não se intimidem por isso às vezes é o momento de cada um passar a sua transformação ali quietinha bem na sutileza recebendo tudo entendendo os processos também pedindo ajuda para os amigos que tem momentos que às vezes é legal a gente conversar com amigos olha estou vivenciando isso está legal para mim está legal para você é bom a gente compartilhar galera as nossas experiências com amor com leveza com companheirismo um para com o outro sem se focar na dor nossa está difícil está doendo estou sentindo meu corpo explodir esquentar meu corpo esquenta para caramba mas eu eu falo que ele está se aquecendo ele está ficando gostoso numa temperatura boa embora tem horas que parece que vai queimar o dedo assim de chega a ser incômodo gente essas consciências solares são figurinhas mas é ver isso tudo com leveza gente é ver isso tudo com amor e a Bete vai trazer alguma coisa hoje Bete a gente tomou conta da live aqui a Marisa estava aqui descrevendo o processo enquanto o Cris trazia a mensagem via a atmosfera se movimentar e quando saia do Cris as palavras saiam códigos translúcidos da boca e alcançava toda a linhagem masculina primeiro gratidão depois vir se espalhar para todos inacreditável é isso aí gente é uma maravilha a gente poder receber da Marisa essa visualização que traz para a gente uma um outro nível de consciência porque a gente pensa que são só palavras palavras são códigos e se a gente está falando em nome da luz e se a gente está trazendo coisas relevadas são códigos de luz então a gente a gente está recebendo isso tudo na medida em que a gente está aberto para receber aí uma cachoeira de luz banhando todas as almas esse é o processo que a gente está passando e a gente se colocar à disposição ao trabalho da luz e a gente vivencia isso simplesmente e é como Cris diz há uma um aconchego no coração é tanto amor a gente consegue nesses momentos que a gente expande acessar os nossos espaços internos cósmicos de paz de luz de felicidade e de alegria então muitas vezes a gente precisa realmente se recolher e silenciar para poder viver a experiência de acessar esses espaços a gente vai muito para o burburinho depois de acessar esses espaços a gente perde um pouco essa conexão aquilo que a gente estava recebendo é como se houvesse uma interrupção naquele recebimento porque a gente sai dessa frequência de luz que é a expansão e é muito é muito interessante porque às vezes a gente sai desse espaço muito rápido com medo medo daquilo tão gostoso que a gente não conhece e por isso a gente não sabe o que fazer e a gente acessando o nosso saber é a gente acessando a nossa essência e a gente precisa trabalhar muito expandindo esse espaço no nosso coração acessando a paz a alegria e o amor é isso aí e essas são as palavras de mãe Maria a gente sabe meus amores gratidão gratidão imensa pela contribuição que vocês estão aqui no planeta gratidão a todos esses seres maravilhosos que estão aqui com a gente que também estão se permitindo viver essa expansão gratidão sobretudo ao comando estelar da luz e a todos esses seres estelares maravilhosos que estão com a gente a todo momento mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do curso de vocês que já vai ser agora a gente precisa ancorar mais pessoas nessa energia esse é o propósito verdade sim a gente tem a ferramenta Magical Energy of Nification gente a maioria das pessoas que estão aqui são manifestadores da energia inclusive a Beth a Marisa a Luciana uma galera que está todo mundo aqui a Sandra e é uma energia de autocura com uma unificação de consciências estelares conduzidas por Kryon e é um processo que é vivenciado durante um dia o nível 1 que é manifestador esse processo inicia às 13 horas e vai provavelmente até umas 20 e 30 21 horas dentro desse período a gente passa por experiências de sintonizações de frequências de meditações de canalizações de Kryon Mãe Maria Sananda e são processos de autocura que eleva sua frequência e te proporciona muitas melhorias em vários aspectos da sua existência física espiritual emocional é bem abrangente o conteúdo e é maravilhoso para quem escolher conhecer um pouquinho mais nosso site tem as informações sobre a médica sobre as canalizações de Kryon tem bastante conteúdo ali que pode explicar mais a fundo como que funciona a ferramenta e vai ser dia 3 agora tem nível 1 tem nível 1 e dia 2 a noite a noite de Kryon uma noite com Kryon que é uma canalização de boas-vindas de Kryon para o pessoal que vai chegar nessa energia e a Marisa colocou aí o site e ela mesma fez o site com muito amor e ela participa de alguns cursos conosco os mais avançados e é uma honra tê-la também uma honra ter você Beth também prestadora dessa energia e com a gente desde antes dessa energia também nossa amizade linda vários cursos né Beth a gente ali podendo conhecer um pouquinho mais fazendo isso fazendo aquilo até chegar lá na frente e falar gente tudo aquilo que a gente viu é uma coisa só agora vamos movimentar agora a gente estuda justamente agora eu vou dizer aqui o site que a Marisa colocou lá www.medicalenergyoffunification.com.br 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 Pronto E aqui o Instagram também a gente movimenta bastante Perfeito Perfeito Então para essa conexão com você mesmo como diz Brian esse é o encontro de você com você mesmo acessar nossos poderes adormecidos e poder contribuir com as pessoas e até fazer atendimentos como manifestador dessa energia que pode ser enviada a pessoas animais as situações da sua vida da vida das pessoas então essa energia inteligente ela funciona automaticamente em conexão com o eu superior de quem você envia dos seres a quem você envia ou das circunstâncias também bem interessante E a Sandra lembrou bem aqui que não há pré-requisitos é só a pessoa escolher expandir a sua consciência e fazer a conexão com essa energia linda que vem dos seres das estrelas sob o comando de Kryon Amor é muito amido gratidão imensa por vocês estarem aqui por todos esses seres lindos que já fazem parte dessa família médica e que venha muita expansão com muita leveza com muita alegria com muito amor no coração porque é isso que a gente está buscando e é esse o caminho da expansão e a gente se encontrar no nosso centro então deixa eu parar assim eu vou começar a chorar minha energia aqui tá quando a energia vai subindo assim eu vou ficando com calor e vou começando a chorar no coração é gostoso beijo no coração e a gente se vê nos nossos gratidão sempre algum recadinho algum recadinho a gente te ama e ama todos vocês que tiveram os presentes aqui todos que virão nosso amor eterno gratidão gratidão tchau 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 tchau